Após a saída de Iago Pikachu, o Fortaleza vai ao mercado em busca de jogadores líderes para a sequência da temporada. Neste momento, a prioridade é subir na tabela do Campeonato Nacional, onde o clube é o último colocado, com apenas 11 pontos em 16 participações. Na última rodada, a equipe empatou com o Palmeiras em 0x0 dentro de casa, na Arena Castelão. Agora, o compromisso é diante do Atlético Goianiense, que tem Jorginho no comando técnico. O jogo está marcado para domingo 17 às 18 horas, na Casa do Dragão. Em entrevista coletiva após a classificação do Fortaleza para as quartas de final na Copa do Brasil, o presidente Marcelo Paz revelou que deve buscar mais duas novas aquisições. Neste momento, o sistema defensivo é o setor que mais chama a atenção da alta cúpula tricolor. É possível que venha mais alguma coisa, mais um ou dois nomes. A gente está atento, investindo, entendendo que o clube precisa disso nesse momento. Os cinco que vieram vão agregar muito. Chegaram cinco. Está saindo um, que foi o Iago. Mas nós ainda estamos na janela, frisou Paz. Além de Iago Pikachu, quem também está deixando o Fortaleza é Renato Kaiser, que não vem sendo relacionado nas últimas partidas. O destino do atacante é o da Asian Citizen, que participa da segunda divisão da Coreia do Sul. O acerto é por empréstimo até dezembro, e com o Leão Dupe se levando para casa 200 mil dólares, cerca de um milhão de reais na cotação atual. Ao término do empréstimo, o clube tem a opção de compra. Se efetuar a opção, fica por lá. Se não, volta ao Fortaleza porque tem três anos de contrato, informou Marcelo Paz. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para ficar atualizado das notícias do Fortaleza Esporte Clube. Muito obrigado. Até breve.